O Casarão Azul, antiga casa que divide parede com a Câmara de Vereadores e o Museu de Hábitos e Costumes, é um imóvel tombado pelo governo de Santa Catarina. Está localizado no início da rua 15 de novembro e, devido ao mau estado de conservação, está colocando em risco a estrutura do museu, além da segurança dos pedestres que passam pela calçada. Devido à situação da casa, a Defesa Civil realizou uma vistoria para analisar o local. Existem três pontos preocupantes. Primeiro é o colapso da própria edificação, em função da estrutura dela que já está cedendo. O segundo é a infiltração nas paredes do prédio com os lindeiros. E o terceiro é a possibilidade da queda de alguma parte da estrutura do prédio na área frontal, onde tem uma calçada e por ali transita algumas pessoas do dia a dia. Então são esses pontos que foram identificados inicialmente pela Defesa Civil. No Legislativo, muitas vezes esse assunto entrou na pauta de discussões. E as casas antigas da cidade preocupam os vereadores. É muito importante nós procurarmos mudar esse aspecto de abandono em muitos pontos da nossa cidade. Muitas casas abandonadas, a sociedade fica procurando na Câmara uma solução, ou demolição, ou restauro. Então é sob esse prisma que nós estamos, inclusive, buscando junto às autoridades constituídas, a própria Secretaria de Defesa do Cidadão, a qual eu fiz um requerimento, para que eles façam um parecer, que eles deem um parecer técnico, porque, ao meu ver, inclusive, esse casarão está oferecendo risco aos pedestres. Há uma espécie de marquise, uma varanda, está em avançado estado de deterioração, esse casarão aqui ao lado da Câmara, por exemplo, assim como muitos outros da nossa cidade. E nós precisamos, de forma organizada, de uma ação conjunta para vencermos e mudarmos esse cenário de aspecto de abandono, um aspecto negativo da nossa cidade. O imóvel é de propriedade privada e com a vistoria e laudo emitidos pela Secretaria de Defesa do Cidadão, mostrando a situação de degradação, a principal recomendação é repor com urgência o telhado, principalmente nas laterais, para evitar o aumento de infiltrações de água nas paredes. Agora, depois do laudo concluído, o documento será encaminhado para os órgãos responsáveis, com o objetivo de garantir a segurança da população e conservação do casarão histórico. Nós encaminhamos a Procuradoria-Geral do município, que agora irá tomar as providências legais e de encaminhamento necessário para que sejam determinadas essas medidas de solução. A preocupação dos poderes executivo e legislativo também é com a cultura, pois as construções mais antigas, como esse casarão azul, fazem parte da história de Blumenau. Então, a preservação é fundamental. O patrimônio cultural edificado é importante e que merece ser preservado, porque ele retrata a nossa história, ele retrata o desenvolvimento da nossa sociedade. E há uma preocupação, tanto por parte da Câmara de Vereadores, do Executivo Municipal, em preservar de forma mais original possível essas casas. Existem leis, que são as leis de tombamento, tanto municipais como estaduais, mas há algumas, em algumas hipóteses, que acabam travando demais a casa também. Eu sou favorável a uma discussão, para que se mantenha, pelo menos, a fachada, para que se mantenha de forma mais original possível, mas para que não inviabilize completamente o imóvel. Nós temos que preservar a beleza, preservar os imóveis. Blumenau tem aqui, por exemplo, as casas que compõem o Museu da Família Colonial, são as casas mais antigas do Vale do Itajaí. Blumenau tem aqui,